Eu gostaria de saber qual é a chance de idosos e crianças de pegar cachumba. A cachumba, ela pode acometer qualquer pessoa que não tenha imunidade. A imunidade, ela pode ser adquirida de duas formas. A primeira é quando a pessoa já teve a doença. A cachumba, geralmente, os idosos tiveram uma doença quando eram crianças. A cachumba, antigamente, era uma doença que acometia muitas pessoas. Ou então, essa pessoa também pode estar imunizada através da vacina, que é a estratégia principal que a gente utiliza hoje. Então, geralmente, ou atualmente, a gente tem visto uma maior quantidade de casos entre os adultos jovens que não tiveram a doença no passado. A cachumba, ela pode ser transmitida a partir de sete dias antes do início dos sintomas até nove dias após o aparecimento dos sintomas. Dessa forma, é importante que o doente permaneça em casa, isolado, sem contato com um grande número de pessoas, evitando aglomerações, e que realmente ele só saia para um atendimento médico. Outra coisa importante é a vacinação, para evitar o aparecimento de novos casos. A vacina, ela é oferecida na rede pública de saúde. Ela é oferecida a partir dos 12 meses de idade, uma dose, que é a triplice viral, e depois, que protege, então, de sarampo, cachumba e rubeula, e depois uma segunda dose aos 15 meses, que é sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Todas as pessoas entre 2 e 19 anos precisam ter duas doses da vacina. De 19 a 49 anos, de 20, desculpe, a 49 anos, uma dose. A vacina, se você não tem certeza, se você já tomou, se você está em dia ou com algum tipo de atraso, você pode procurar uma sala de vacinas do SUS, que a pessoa que estiver lá vai fazer uma leitura do seu cartão e vai te orientar, caso seja necessário, aplicar alguma das vacinas. Legenda Adriana Zanotto